Música Olá galera, eu sou o Fábio do vlog do Fábio Tropica, falo da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil. Hoje vamos falar do Carnaval. Considerada uma festa pagã e não apreciada por algumas pessoas, o Carnaval vem ganhando crescimento e número de pessoas admiradoras, assim como eu. Sei que muitos usam essa data para a prática de coisas não muito agradáveis. Porém, sou um grande defensor desse evento cultural, teatral, que tem muitos importantes assuntos de beleza cultural extravagante, um momento único de estar e praticar a alegria, de rever amigos, de fazer e conhecer novos amigos, de conhecer um grande amor, de ser homenageado por uma escola, momento de sorrir e de chorar quando o seu pavilhão ganha e também de chorar quando o seu pavilhão perde. Lugar onde emprega muitas pessoas, com muita arte, talento e trabalho. Lugar que agrega a todos os povos e classes sociais. É o propósito... A propósito, eu sou o mangueirense de coração, mas gosto de todas as escolas de samba do Rio e de São Paulo. Sou amante do Carnaval, né? E acho que cada ano fica mais difícil saber qual a mais bonita e mais interessante, com tantos temas, com tanta variedade de assuntos, que fica difícil escolher sem falar nos blocos de rua. Blocos da Zona Sul, aqui do Rio. Com suas marchinhas antigas, que vêm desde os meus bisavós, muito antes, né? Não tem como não se agradar. Eu me agrado muito, tá? Não tem problema quem não gosta. Quero deixar um recado a todos vocês aqui, que curtam o Carnaval com alegria, com sabedoria e responsabilidade. E peço a todos aqueles que forem, que vão para se divertir, tá? Outra coisa, se beber, não dirija. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.